Minuto! Novo invadido? Vai gravar a invasão? Já tá. E o seu microfone também, babaca. Tá bom, o que voando não é babaca? Ah, o Derek. Deixa eu fazer um... Oi, Derek. Ah... Posso correr? Posso ir? Pode. Será que ele tá com um cara de cabeça, hein? Aí! Vai, vai, velho. Peguei as duas costas. Não completou. Ah, vai se curar, velho. Vai correr pra onde? Não tem mob na fase, não, tio. Tem sim. Tchau, valeu. É complicado contra dois, né, querido? Tchau. Tchauzinho.